Galera, o mago da Bonox acaba de anunciar um cashback pela Bonox, que é o BNX Cash, que agora você pode acumular pontos fazendo as suas compras e a partir do mês de maio fazendo isso virar cashbacks estornando pra você. Fala galera, passando rapidinho no começo do vídeo pra falar pra vocês de uma parceria nossa aí de longa data com a Bonox, que é o seu site pra poder tá comprando gifts cards aí galera, de jogos mais os principais aí League of Legends, Valorant, Free Fire, temos lá também serviços de streaming como do Steam, Spotify, Netflix e você pode tá encontrando também serviços para plataformas galera, como da Playstation, como do Xbox, Nintendo e lá vai. E até outras coisas aí galera, como gifts de Uber, como do iFood, então viemos aqui pra passar essa experiência pros nossos clientes com a Bonox. E pra comprar na Bonox galera, é muito fácil, rápido e seguro, é só você cadastrar lá em poucos passos e já vai tá podendo tá comprando o seu cartão preferido, seja pelo site ou seja pelo app. Um grande diferencial da Bonox é a grande variedade aí de gifts cards e créditos em jogos aí, garantindo ao player a quantidade ideal para a compra daquela skin. E assim que o pagamento for confirmado, vai chegar no seu e-mail galera, o gift card escolhido. E o tempo pra chegada desse gift card no e-mail pode variar dependendo do seu método de pagamento. E com a Bonox galera, tenho suporte ao consumidor, qualquer dúvida basta mandar um e-mail para suporte.bonox.com. Fica por dentro que gifts cards com rapidez, facilidade e segurança é na Bonox. Caras, vocês não vai acreditar. Depois de eu atender vários pedidos de alguns monos passado, veio um aqui agora que eu fiquei incrédulo galera. Mandaram pra gente o perfil de um cara que joga de Sona. Ah Marquinha, ele joga de Sona Soup? Não. Marquinha, então ele deve jogar de Sona The Carry? Também não. Cara, ele faz Sona Jungle. O nome dele é nada mais nada menos que Andersona. Ele se encontra lá com 315 de maestria atual. Porém, no OPGG, eu consigo ver que ele tem 3.440.000 de maestria jogando apenas de Sona Jungle. Marquinha, por que a gente vai assistir esse cara? Mano, eu preciso aprender o que ele faz, o que ele deixa de fazer, como ele pensa, como ele age, como ele reage. Ele é ferro 2 na solo 2. E a última temporada, ele terminou ouro. Porém, ele tá ferro agora. Será que tem trabalhos na conta dele? A gente vai descobrir tudo agora. Eu fico tentando imaginar, véi, como que uma Sona vai farmar a Selva, hein, mano? Pô Marquinha, você já vai começar a análise sendo ignorante? Não, cara. Pô, véi, só tô me questionando aqui, véi. Você concorda que a Sona às vezes tem um daninho fraco, às vezes o quezinho dela, pá, não sei se vai dar muito dano. Vamos ver direitinho isso aqui, mano. Ele anda reto pro head e já pingou a ajuda. Então eu consigo decifrar que ele precisa de nicho. Bom, 1,30, galera, vai ter nichozinho do Brand Severe. E ele bate parado, tá? Não tem kite. Já vamos tentar imaginar, vocês aí do chat da Twitch ou do YouTube, em quanto tempo ele termina o full clear. Se é que ele faz o full clear. Smite no primeiro head? Não. Ele guarda, segura, vai kaitando e ele já quase morre pro primeiro buff. O path dele, galera, é head. Ignora os campos de baixo e sobe. Acredito que pro blue. Vamos ver o tempo desse cara jogando de Sona. Já deixa o seu like. Agora ele kaita, ó. Cicocinese. Toma kite. É kaita que você quer, Mikão? Toma. Corinha. Cancelou um alto ali, mas toma. Beleza. Corinha. Toma. Toma. Será que esse campo ele smita? Já são quase 3 minutos de jogo, Marquinhos. Marquinhos, por que ele não ardou ali? Ele é idiota? Cara, o idiota é o C. Ele pode tomar invadio, ele tá contra o Xin Zhao, véi. Então ele não ardou, já precavido, sabe que o boneco dele é fraco no começo. Com 3 minutos de jogo, parece que ele vai terminar 3 campos. Vamos ver. Eu sou paciente. Eu sou paciente. 3 minutos, galera. Fez 3 campos. Basicamente 1 minuto pra cada campo. Enquanto isso, o Xin Zhao invade. Enquanto o otário do Xin Zhao tá invadindo, Andressona já chega no gank, pegou o instanzinho da Camille, usou todo o auto-ataque, ele bate parado. Ele pega a colheita, ele põe pra correr, dá mais um daninho ali e põe um hit pra mostrar quem é que manda. Enquanto isso, o Xin Zhao vai cobrar, vai ter gank no mid. Flash por flash. Consegue sair. O Slow não deixou o procal. Terceiro Q. Andressona chega. Ele sabe do Xin Zhao. Ele fica com medo. Em vez dele em mid, ele bate no aronguejo. Tá fazendo aronguejo. Será que ele vai matar esse Xin Zhao? O Xin Zhao tem smite. O cachorro tá latindo. Ele viu. Ele viu. Ele vai reto. Ele pode estar flash. Ele pode dar o auto-ataque. Ficou fácil, mano. Roubou o campo ainda, véi. Caraca, acabou. Não, se ele der flecha, auto-ataque. Auto-ataque. Colheita. Deu só o Qzinho. Faltou o auto-ataque. Mas que emoção é essa? Quem que cê tá analisando? Andressona. 3.4 milhões de maestria. Ele pode pegar o aronguejo de baixo. Que cara foda, não? Que cara foda, véi. Olha lá. Andressona. Nosso deus mudo. Tá vendo? Ele já smita porque ele vê que tem contenção no bot. Ele pode estar chegando pra coletar mais uma aqui. O fácil na Hiroshi, gatinha. É só procar a colheita, bebê. 2 abate pro Andressona. 3 colheita. Olha o recalde dele certinho. Cara, e para tudo, gás. No seu ferro. Isso aqui acontece... Olha comigo. Tem uma Sever com duas pink na bag, mano. E o Brand tem uma pink. A Oriana pegou uma pink. Esses caras aí, Smurf? Ou ele empolgou? Sabe quando às vezes o cara dá uma empolgada? Os caras pegam no pé dele. Mano, você tem que comprar o arde. Igual foi o golf com o given. Aí o cara passa a comprar muita. Não fecha os itens. Ele tem que encontrar o equilíbrio, mano. Não é só ficar comprando pink igual um idiota, né? Tem que ter um equilíbrio. Enquanto isso, Andressona vai fazendo o lobo quietinho. Ele viu que foi traqueado. Ele sabe que o x-au tá por perto. O x-au pode roubar o seu campo. Andressona pede ajuda. Ele terá essa ajuda? A Oriana o ignora. Ele guarda de ladinho. Ele sabe que tá sem flash. Xim agora fica meio precavido. Não sabe pra que lado que sai. Ele corre com o seu movispidizinho. A Oriana parou de ir lá ajudá-lo. Agora ele tem que ter medo. Ele vai acabar sendo morto. Ele pode acabar sendo abatido, mas ele pode... O x-au vai roubar o W! Ele roubar o W! Ele vai pra cima, Andressona. O codão pode vir a qualquer momento. Ele vai dar mais um dano. Ficou por isso mesmo. Camine não quis ajudar. Oriana não quis ajudar. Era easy kill, velho. E o x-au, horroroso, se provando ser um verdadeiro ferro. Errou dois W seguido. Mas tá tendo êxito lá em roubar a selva do Andressona, mano. E o Andressona só pingando no cara. Só pingando. Pingou no mid, pingou no top. Ele quer dar alguma indiretinha, hein? Ele quer dar alguma indiretinha, mano. Ele tem 20 de farm aos 6 minutos. Mas ele também é um cara que ganka, né? Ele não fica só farmando. Ele é ganker. Esse cara é brabo. Tadinho, mano. Se o Cé nível 4, tem alguma coisa errada, tá ligado? Você tem que estar no mínimo nível 5, velho. E ele não pegou nível 5 ainda depois de fazer, velho. Bom, ele vai gankar. Teve flash da Lux. Ele já chega na contenção. Olha o dano que dá, hein, mano? Olha o move speed. Olha o flash do Xangô. Ele completa. Ele completa. Easy abate, velho. Cara, ele só sai andando, coletando kill no quezinho, aí. E vai chuchar um drag? É isso mesmo. Easy drag, pelo visto, tá? Pra que de Angle se ele farma os inimigos? Perfeito, mano. Easy dragão. Dá pra ele ajudar o time dele a sair vivo. O xin vai pra cima e erra mais um W. A gente já pegou que é a especialidade da casa dele errar esses Ws. Xangô foi pego, mas tá tudo bem. Por enquanto, o Andersona aparenta está tranquilo e vai dar recal mais uma vez. Será que ele já tem o item fechado, guys? O que ele compra? Ele comprou mais dois tomos. E aí, galera? Alguém cogita chutar o que que é a primeira itemização dele? E já são quase 10 minutos e o Andersona ainda não tá nível 6. Se ele tá impactando o mapa desse tanto, com 3 kills já, 4 participações em 10 minutos sem a ultimate, imagina quando ele pegar, né? Opa! Para tudo! O Resolver descobriu por que que ele tá com essa build de vários livrinhos, galera. Ele tá estudando pra não ser ignorante. Beleza! Ah, que chave! Ah, que eu gostei! Não, até aqui eu já mereço o seu like. Então ele tá buscando parar de ser ignorante, né? Ó, a Lux tá atirando. Mano, olha o tanto que ele andou, mano. Olha o número de speed que ele ganha, galera. 425. Ele sabe que o cara tá no mato. Ele pode estar ultando. Ele toma o CC. Olha o dano. Errou a ultimate de propósito pra deixar os inimigos confiantes. Ele sai viva agora, flacha e morre. E morre, hein? E aí, será que ele errou de propósito pra beitar? Ou ele não acertou porque a Lux desviou? E aí, hein, hein? Bom, pelo menos Hiroshi Gatinha ficou sozinho. O Xangô vai pra cima sem medo do amanhã. Vamos ver se ele completa um kill. Ele vai pisar na trap. Matou anyway. Tá vendo que eles fazem essas plays de propósito, velho? O Xangô deixou o Hiroshi confiante, ó. Ó, ele desvia da primeira trap. Então, ele tá vendo. Tem uma outra trap aqui que ele imagina. Ele pisa de propósito pro cara confiar que vai matar ele. Só que ele vai e mata porque ele tem a noção do dano melhor. E olha os itens da Anderson, galera. Pegou, foi alternador Hextech com capítulo perdido. O que ele vai buildar, velho? Confesso que eu não consigo imaginar muito, não, hein, velho? Parece que cada um desses aqui faz a item diferente. Bota fé? Bom, mais uma larva do time inimigo, né, mano? O Darius lá. O cara abandona a wave pra garantir as larvas. brendão chuchou um double kill bot tranquilo. Aqui o Anderson só vai farmar o que tem up aí, ó. Aqui é o aronguejo. Edge dele tá pra nascer também, né? Vambora. Beleza, lá vai ele na movimentação, galera. 350 de move speed agora. Mas quando ele ativa o E, se você ver o move speed, ele suspeita de uma ward aqui. Não pôs a cara ainda. Agora ele pôs. Ele vai na cara o Dami Bancino igual o move speed agora. 426. Hiroshi Gatinha já ficou vacilando. Vai tomar em cá. Já vai chegar tomando em cá. Já chegou tomando em cá. Já chegou tomando... Não foi bem em cá porque teve um shield. Olha! Ultimate! O Dany Boy errou mesmo o cara parado. Baioneta também errou Ultimate. Olha o flash do alto ataque. Mais um abate pro Andersona. 4 barra 1 e chuchando. Que isso, velho. É real essa zona, hein, galera? E ele fica fazendo objetivo ainda, mano. Lá vai mais um dragão dele, filho. Porém, o Shinzal suspeita. Ele já tem item fechado. Ele vem se preparando pra entrar a qualquer momento. Ele dá a voltinha. Ele tem o flash. Será que ele usa? Ele põe ao ar de Andersona. Caita do objetivo ali do Covil. Ele tem essa suspeita. A Oriana chega a qualquer momento. Shin entrou! Entrou dando todo dano. Ele tá focando no dragão porque ele quer garantir o dragão mesmo. Porém, ele pegou! Pegou o dragão Andersona. Não tinha smite ou usou no próprio Shin. E ele consegue sair vivo, Brasil. Ultimate da Kayle salvando a Kaytri. É... 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 Não dá pra ter tudo, galera. Pô, Marquinha. Andersona joga de sono. Não sabe smitar. Cara, você vai ficar julgando, mano. Você vai ficar julgando. Enquanto isso, ele já tá aqui ajudando os inimigos. Pô, ajudando os aliados, né? Foi pra cima do Duny Boy ainda. Duny Boy erra as duas skills. Andersona só quer ir base porque agora ele vai pegar o seu primeiro item. Vamos ver se é pistola. Pistola, Hextech. Companheiro de Luda, hein? Não é nem pistola, Hextech, né? Companheiro de Luda, hein? Bom, aqui ele tá spikado, galera. Pistola e bota. Aqui esqueça tudo. Eu reparei que ele sempre guarda esse matinho do Blue, galera, pra ver se ele realmente tá seguro. Pô, Marquinha, mas o Shinzau tava morto saindo da base. Ele podia ter esse discernimento que o cara acabou de nascer. Cara, você é ignorante, velho? Você acha que a Sona joga só contra o Shinzau? E se tivesse um Darius lá? E se tivesse uma Kayle lá? Ele guarda pra já ficar precavido, tá entendendo? Então ele já cai do Blue pro Matinho, faz tranquilo dentro do mato pra ninguém ver. Por quê? Porque o boneco dele é frágil, cara. Ele tem que ter essas malícias mesmo. E eu já tô cansando de pedir pra você parar de ser ignorante, velho. Mas você já entendeu o recado. Ó, Shinzau bate na plantinha. Anderson pode suspeitar. Darius tá ficando um pouco sem mana. Depois do sapo, ele pode ter uma movimentação precisa. Ele viu o Shin pra cima do Buda e o Buda vai pra cima. Tenta fugir, mas não consegue direito. Vai chegar na cara que a Sona vai conseguir dar ultimate nos dois. O Buda pode dar o dano, mas ele prefere dar o W. Em vez de ele dar o Qzinho com o auto-ataque, ele prefere dar o W. O Qzinho não tá atacando o flash dele. Olha o flash dele. Olha o flash dele, horroroso. Mas o Kondal vai tá voltando e ele pode virar. Flash auto-ataque do Darius. O Anderson abandonou o barco e o Buda pinga na Sona. Cara, se o Anderson saiu, é porque não dava pra ajudar. Ele usou as skills, usou o R, o Buda flashou meio durinho, foi cobrado. Passa pano demais? Axel, será que você não tá sendo ignorante, não, mano? Por que você quer julgar o cara, irmão? 4 barra 1 barra 3, a Camille com 3 mortes dando aquele flash horroroso. Eu acho que você tá tentando ser ignorante, beleza? Ou você quer pica? Olha no mid, Jester, foi pego pelo Xangô. Xangô flacha com medo do Xim, vai chegar a urina na contenção. Marcela, pode vir a qualquer momento que o todo o seu dano vai ter mais uma bolinha do que W. 3, 2, ela errou. Ela acerta o auto-ataque. Caramba, Marcela, por que que ela errou, hein, velho? Se pá que a mãozinha no mouse deu uma suada, tá ligado, velho? Sabe quando dá uma suadinha? É normal, né, mano? Quem que não erra? Ó, mas agora o cara vem e morre igual um pão não tá vivo. Ele fica surpreendido sabendo que o campo não tá vivo. Então ele vai sair um pouco pro bot. Ele quer formar o bot ou ele quer ajudar o time? Nossa, Xangô foi pego, hein? Porém não leva a torre. Tá lá Marcelo juntamente com o Xangô fazendo toda a cobertura. Ultimate da Marcelo, o Xim já ficou maluco, tá tancando a torre, mas aquele pra cima acaba morrendo. Flash do baioneta pra trás. Foi pra cima, Xangô, ele não sabe o que que ele foca. Alto ataque em cada um, mas levou aquele o Xão, fez o seu papel, Anderson acabou parando o B, chegou pra ajudar, mas não deu tempo. O que que ele compra agora? Dois mil de gold, velho. Eu acho que é lit, e é lit mesmo. Fugor, com o alternador Hextech, ele vai pra lit bem. Kezi, tô vendo dois ignorantes no chat. Quem é em Ark? Passa o Nick, Passa o Nick. O que que eles falaram? Manda legal aí. E guys, vou até pausar pra dar essa analisada. Lembrando que a gente tá vendo o Nick, uma partida de uma pessoa que tá no ferro. E aparentemente lá no ferro, os suportes não upam os itens de suporte. Por quê? Por quê? Eu tô quase sendo ignorante julgando eles, guys. Mas deve ter um porquê deles vão ter fechado ainda. Será que esqueceram? Ou será que o item dádiva dos mundos deixa o seu cenáriozinho do tab mais bonito e é por isso que eles querem? Ou será que dá um dano? Eu não sei. Eu não sei. A gente tem que perguntar pra eles. Se você sabe, deixa aí nos comentários porque eu não quero ser ignorante. Enquanto isso, tá rolando luta lá no dragão. O Anderson tá chegando atrasado mais uma vez. Flash do Uniboy da Lox, teve o ultimate daqui. O Flash e Zildo chegou pra frente. A Camila vai pra frente. Olha o Flash! Horroroso! Errou o W, mas deixou os caras presos e foram pegos. Tá chegando o Anderson na contenção. Agora ele pode ultar na cabeça da Kentra e fica fácil pro mundo acertar o Ezio. Enquanto isso, o XO tá focando no dragão. Será que ele tem esse smite? Ele fica perdido. Ele não acha. Ele vai sepitar! Roubou! Não! Roubou o dragão, galera! Ficou meio perdido! Dragão garantido pra equipe do XIM. Porém, ace por parte do time do Andersona. Com o Mild Gold na bag, dá pra fechar o item? Ele compra pink? Também não. Pô, Marquinhos, por que o cara não compra pink, velho? Ele não é team player? Ele não quer dar visão pro time, evitar jogadas, criar jogadas. Cara, tem algo da Pink que nunca te revelaram. E eu vou te revelar agora. Pink não dá dano, bebê. Beleza? Então já fica sabendo dessa aí. Marquinhos, eu fui... Eu fui ignorante. Ah, tudo bem, Felipe. A gente te perdoa aí. O Furmino falou, Marquinhos, manda um salve ignorante. Voltamos pra jogada aqui então. Foi pra cima o Buda, pra cima da Shein. O Shein de Sheinzal. Tomou todo dano, pisou em todas as trepes. Essa caminha é horrorosa. O Andersona tá no seu spike e ele sai da base tendo 700 de Gold na bag e ainda não comprou nada. Será que o próximo item é um bastão? Vamos pôr aqui na tela do Andersona. Vamos ver o que ele vai arrumar agora. Ele quer andar pra parte de cima pra encontrar o 8ui. Xangu faz o bait, pega o boob speed, deu slow, o Andersona vai só bater no outro ataque e consegue só eliminar com facilidade o Darius, que também tá fedendo, hein, galera? Que carniça. E outra, guys. A partir de quantos minutos a galera do ferro cogita fazer battle, mano? Ó, o Garim falou, a gente não cogita, só lembra que existe quando passa perto. Andersona, vê se vai encontrar algum bobo no meio do caminho. Tá ficando sem mana. Será que ele pega a fruta? Não. Foi pego pro 8ui. Ele errou o flash. Será que foi de propósito? Ultimate nos três! Não teve a cura, não teve o escudo, não teve o êxito. Porém, vai pra cima, Marcela, tem o ultimate. Olha a Camille e fala achando que horroroso. Vai dando o seu daninho e o seu daninho. Vai dando o seu daninho. Oriana. Parece que ela errou a última ou não tinha, guys? O que que aconteceu ali, guys? Que crime. Foi pego o Xim, vai acabar sendo morto, porém eles vão perder o dragão, galera. Cara, essa Camille sei não, hein, velho. Vai roubar! Vai roubar! Não roubou, mano. Ah, Marcelo, achei que ia tentar o Chesky ali. Duny Boy chega na contenção, ainda acerta o W, nada no escuro, porque ele tem noção suspeita de que os inimigos estão por ali. Partida ainda tá pau a pau, galera. 37x21, porém, nos objetivos tem 3 pro time do Xim, mano. Então já 6 gols de desvantagem atrás, porém parece que isso não é muita coisa não, hein, mano. Lá no ferro. Olha os caras ainda levou a torre debochadinho, Duny Boy quer saber de ir pra cima. Teve o combo da Oriana, Xangô já quer bater. X-Au pode estar pulando a qualquer momento, mas sempre o Chul de Assever tirando o W dele, ele vai pra cima o Brand e ele continua sendo folgado. Pega mais uma colheita, quer pegar o inibidor, é tudo ou nada. Baitão recalzou, mas ele continua dando o skill de longe, põe o time inimigo pra recuar, fizeram o inibidor do mid e pode estar fazendo o Baron, mas eles não param, eles continuam. Quero bater mais uma torre, mas eu acho que isso aqui já é over. Xangô diz, vinha, tomou ultimate e a Oriana matou lá atrás. Apenas no QW, o Duny Boy vai correndo agora com o V-Speed da Oriana e fica por isso mesmo. Enquanto isso, Andersona está a farmar, beleza? E é isso mesmo, galera. Por enquanto, ainda beirando 30 minutos, nenhum dos dois suportes fechou o item de sup. Parece que é algo suspeito dentre eles, mas ei, para tudo, para tudo. Cara, Duny Boy se sacrificou para poder pegar um Baron aos 28, 29 minutos, galera. Olha isso, olha esse Baron. Marcela, Duny Boy e Xangô. Enquanto isso, o Andersona está farmando. Por que ele está farmando, Marquinha? Agora eu vou ser ignorante. Que Django é esse, Marquinha, que continua farmando? Cara, eu já estou ficando irritado com você, com essa sua ignorância, mano. Na moral, você é idiota? O Andersona continua farmando a Django na parte de baixo, para quê? Para os inimigos não suspeitar que eles estão fazendo o Baron. Os caras pensam, opa, se a zona aparece na parte de baixo, eles não estão no Baron. Marquinha, você está querendo passar um pano que até agora ele não foi visto. Cara, você é ignorante? Olha ele pisando na wave do bot de propósito para poder ser visto, irmão. Enquanto isso, o Baron está com 3 mil de HP. Ele viu que os caras viu ele, os caras já ufa, não tem ninguém aqui. Enquanto você está sendo ignorante, Duny Boy está lá usando todo o seu recurso. Foi um sacrifício para esse Baron ser feito que ele acaba morrendo. Você faria esse tipo de coisa? Parece que não. Você só quer julgar e ser ignorante. Digita nos comentários aí para esse cara parar de ser ignorante. Fala, Marquinha, desculpa, eu fui ignorante. Desculpa, eu fui ignorante. Está perdoado, irmão. Aqui nós perdoa. E lá no bot foi pego, teve o TP da Camila e vamos ver ela batendo na parede. Ela não sabe o que é. Ela foca na foca 1, ela foca outra, ela foca na cara, tem que ir para o seu W. Por que ele usa esses W horrorosos, mano? Peça a Camila que eu não passo pano, não. Vou passar pano, não. Deixa eu ver o Duny Boy. Duny Boy encontra lá no red o X, ele usa todo o dano, erra o W, mas tem ultimate. Olha o flash do XA com a ult do Brady. Fica fácil, é abatido. Enquanto isso, Andersona vai puxando a wave no top. E ele vai chuchar até dois, tá? Será que ele sozinho, ele consegue... Ei! Ei! Informação do chat, galera. Parece que os suportes, principalmente o Duny Boy e a Lux também, não upam o item de ward, sabe por quê? Porque chega um ponto do jogo que eles vendem o item de suporte. Essa porra não serve para nada. Na cabeça deles é assim um pensamento, então ele vende e compra um bastão. Ah, Marquinhos, será que não precisa de ward do suporte para poder estar salvando o mapa, tendo informação? Cara, você não tá vendo ali que cada um tem uma trinket não e cada um se vira para pôr suas ward onde acha que é preciso, mano? Lembrando que dá para ter duas wardzinhas nas trinkets. Repara que até o Andersona não pegou a trinket vermelha, nem um brand, nem ninguém. Então eles usam a ward da trinket, para eles o ferro já é o suficiente. Vamos que vamos. Deu base, fechou o Rabadon, comprou mais um livro do Tomo. Marquinhos, toda hora esse cara compra um livro, compra um Tomo e não compra Pink. É lógico, ele não quer ser ignorante igual o C e ele tá lá estudando para deixar de ser ignorante. Ele sai da base tranquilo, vai para o drag agora, vamos ver. Mas antes, pega um farmzinho, né? E dá o R, e dá o R. A paciência também tem limite, ele já chega dando o R, sabe que vai poder estar batendo o inimigo a qualquer momento. Tem a ultimate, Gester não sabe quem que bate, está batendo cada um, ele é ruim de propósito para dar uma cessada no Xangô, garante o abate. Enquanto isso, Andersona vai fazer o seu dragão. Eu vou até acelerar, Andersona, para te ajudar. Ó, tá vendo que é rápido? Tá vendo que Sona de Jango funciona? Olha o tanto que é rápido. Ó, tá vendo a velocidade que ele faz o dragão? Foi muito rápido, muito rápido. Ele vai base agora, descer de parar, porque nasceu o Arongueja, ele vai farmando. Será que ele tem um Move Speed para chegar até a pessoa? Tem uma Caitlyn bot splitando, ele tela ela, o Andersona. Ele pode pegar a pistora aqui, a Caitlyn continua aqui ou tenta avisar, eu acho que ele vai dar IK. Eu acho que ele vai dar IK. Toma! Metade da vida, deixou aqui o Buda. Mano, se ele usar W, cara, por que esse Buda fica usando esses W, cara? Cara, no late game, esse W da Camille deve dar 50 de dano, velho. O alto ataque dela deve dar 400, mas ele insiste em dar esse Wzinho sempre, né? Ele nem se esforça. Mano, é o Buda, né, vida? Dessa vez o time inimigo tem visão do Baron, Andersona tá na parte de baixo, o time dele não esperou ele. Pode dar merda, pode dar merda. O time suspeita, Andersona vai andando reto pra lá, ele também já suspeita, teve o teleporte, ele vai pra ajudar seu time, a Camille pode tepar, mas não tepou. O Duny Boy chega, usou a ultimate no Baron, vai chegar o Andersona na contenção. Os olhos do Duny Boy, a Camille ainda não usou o teleporte, que agonia. Olha o ulti pegando duas pessoas e cheio. Olha o flash do XA pra tentar terminar o Baron. Não conseguiu, ele viu que não ia dar tempo, ficou por isso mesmo. Agora eles podem apenas pegar o Baron. Easy Baron, smite garantido através do nosso amigo Andersona. Aqui agora, galera, é vapo, é só finalizar o jogo. Esse xin que é pica, ele quer, mano. E a Caitlyn deu pra ele. Vamos ver como que ele morreu, vamos ver. Galera, tem uma Camille nível 18 full life com 3 itens. Vai vir uma Caitlyn com 4 itens, ela tá forte, porém nível 16. Como que o Buda consegue morrer? Tomou outro ataque, tomou outro ataque, tomou redinha do E. Tomou outro ataque, o que que o Buda faz? Vai andando, olha o flash do Hiroshi. Olha o E dele. cara, ele morreu porque ele usou a carniça desse W que ele insiste, mano. Ó, quem que é amigo desse Buda? Me passa o telefone dele, véi. Fala pelo largar de ser idiota. Olha o flash horroroso que a Caitlyn já deu, irmão. E por que que ele quer dar esse Wzinho? Ó, é bao. Bao? Era só mais uma pernada, mano. Ele tá no Nirvana Dog e não liga pra nada? Ou, ou, ele deixou a Caitlyn Lowe sem flash numa situação ruim pro nosso amigo Andersona ir lá coletar mais uma kill com colheita. Bao! Toma esse dano, bebê. Toma esse dano, véi. Galera, vem aí, não, vem aí. Com essa camille, vocês liberam eu ser ignorante, véi? Não, eu tô permitido aí a ser ignorante com essa camille, mano. Com essa carniça, com essa lombriga. Com ele eu vou ser. Com ele eu vou ser. Não, tá? E aí? Vamos que vamos. Enfim, né, galera? Esse aqui é o Andersona, né, vida? 3.7 milhões de maestria, monossona, no ferro, mas ele joga de sona na jungle. Já deixa o seu like e indica alguém pra eu analisar aí. Quem sabe eu não vou te analisar. Eu quero te ver, bebê. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí